A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos Irmãos, estou aqui vindo de novo comunicar a nossa querida Irmandade Que vai abrir uma nova turma para o nosso projeto do canal CCB Sem Reforma Juntamente ao professor, nosso irmão Eder Sobre aprenda a tocar violão 30 dias grátis E o servo de Deus deixou ainda de 40 reais por 30 reais a inscrição Que essa taxa seria um incentivo para que você ficasse 30 dias aprendendo violão São 30 dias grátis, o irmão vai explicar direito para você No link da descrição aqui tem um grupo Nosso grupo, para você tirar sua dúvida com o nosso irmão Eder Então irmãos, vou deixar alguns vídeos de alguns irmãos que aprenderam a tocar violão Este dia eu vi aqui um comentário de uma irmã que perguntava bem assim Irmão Eder no grupo Precisa ter violão? É lógico que precisa porque o irmão vai ensinar os hinos no violão Creio então que vocês que não tem violão ainda Compre um violão, veja se for baratinho, não precisa ser aqueles bem caros Compre um violão e já marca com o nosso irmão Eder Vou deixar o link na descrição Vai abrir uma nova turma irmãos O servo de Deus vai abrir uma nova turma Essa em que nós já fizemos esses dois vídeos Já está lotado Vai abrir uma nova turma Para o servo de Deus aí então fazer Ele permanece com essa promoção aí estendida De 40 reais por 30 Para você aprender a tocar violão por 30 dias Vou deixar os vídeos de nossos irmãos aí Que tiveram essa experiência Muitos vieram de muitos irmãos aí conhecidos Que aprendeu também com o nosso irmão Eder Então vamos aí acompanhar os irmãos tocando? O link está na descrição Fiquem todos na Santa Paz de Deus Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Vanderleia, falo de Maravilha Santa Catarina Estou passando para falar um pouco sobre as aulas Curso online de violão do professor Eder Eu não conhecia ele Conheci no Instagram Através do Instagram da Isabelle Santiago Entrei em contato com ele E prontamente ele me atendeu Eu não conhecia nada sobre violão Nem notas Comecei do zero E de uma forma muito prática e objetiva Ele nos ensina desde a primeira aula Basta você ter vontade Então você que está procurando alguma aula online de violão E não sabe a quem procurar Entre em contato com o professor Eder Ele vai atender E tenho certeza que você vai gostar muito Liberla herança Deus me reserva Junto a Jesus O compreendor Para alcançada Deus me preserva Deus me preserva De todo o mal O grande amor Breve no céu Os santos remitos Receberão O rei meu poder Breve os fiéis Por Deus escolhidos Vão com Jesus A Deus Esclarecer Hino 441 Eu sou cordeirinho Eu sou cordeirinho Jesus é o meu pastor Escuto o seu carinho E seu sublime amor Nasci o seu rebanho Por graça divinal Não sigo a voz do estranho Mas só a paternal Eu sou cordeirinho Jesus é o meu pastor Sou um feliz menino Nos braços do Senhor A sua voz conheço Também o seu querer A Ele obedeço Disposto e com prazer Sozinho no deserto Jamais eu posso andar Jesus está bem perto Afim de me guardar É grande o cuidado Que Ele tem por mim O meu pastor amado Pergui até ao fim Eu sou cordeirinho Eu sou cordeirinho Eu sou cordeirinho Eu sou cordeirinho Amém. 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 Amém.